Salve rapaziada, seus bonitos, seus bonitos, como é que vocês estão? Mano, aqui a gente fala de Alex, faço live na Twitch.tv by Alex E hoje eu tô aqui pra trazer um conteúdo diferenciado aqui, mano O que a gente vai fazer, mano? Tem um canal no YouTube que chama SmiteVod E aqui ficam registrados, tipo, as partidas da SPL E o que eu quero fazer, mano? Eu quero uma coisa que eu faço, né? Uma coisa que eu faço por mim, sozinho, off, tá ligado? Em off Eu venho aqui e vejo o que a rapaziada tem buildado, tá ligado? Porque o que acontece? Quando você vai jogar um campeonato, você quer as coisas melhores, tá ligado? Esse aqui é os melhores, os melhores times mais otimizados Os melhores deuses, os deuses mais roubados Você pode estar ganhando do inimigo, né? Então, qual que é a ideia de chegar aqui e ver, né? Uma SPL da vida, uma gameplay onde tem, né? Competitivo, jogadores competitivos querendo ganhar e ficarem primeiro É que eles fazem as builds mais quebradas do jogo E é isso que a gente vai ver quais são as builds que estão Que os caras estão fazendo, né? As builds mais cabulosas, as builds mais quebradas aí da SPL E analisar quais as builds que a gente tem visto, né? Na ranqueada, né? Ver se o pessoal tá fazendo as mesmas builds Se as builds que a gente tá fazendo, por exemplo, eu jogo de ADC Tá valendo a pena Mas tem que entender uma coisa SPL, o pessoal de lá joga um pouco diferente Então, por mais que as builds deles sejam as melhores As melhores pra forma que eles jogam, tá ligado? Um jogo mais demorado, um jogo mais estudado, né? Um jogo onde, tipo, você não vai ficar se matando igual louco Trocando com um cara igual louco Focado mais no late game na maioria das partidas Não tem mais um foco onde você vai conseguir, tipo, Emplacar várias kills em cima do inimigo Então, é um foco diferente Mas, ainda assim, as builds não podem ser descartadas Porque elas funcionam Então, tipo, não é uma build que não funciona, tá? Então, é algo que você pode fazer E pode ter certeza que vai dar certo Tipo, você vai dar dano Ou se você quer tancar, você vai ir tancar Ou se você quer dar dano e tancar Você vai dar dano e ir tancar, tá? Não é algo que você vai fazer E vai falar, puta merda, faltou Faltou alguma coisa aqui, mano O que é que faltou? Não é, não é Mas, bora ver o que o pessoal tá buildando E vamos ver o que que tá acontecendo Vou pegar umas partidas aqui O que a gente vai fazer aqui, então A gente vai pegar o matchup Vê o matchup e vê o que o pessoal tá buildando Ó, nós temos aqui Vamos ver os piques que o pessoal tá pegando, cara Bora Olha lá, temos aqui Ah, esse aqui é Retorno O pessoal tá banindo Vamos ver aqui, ó Piques e bans, bans, piques e bans É, acontece muito na espelho O pessoal banir coisa, né Respect pique Respect ban A maioria das vezes E também eles banem comp, né Então, tipo, por exemplo Eles gostam de fazer muito Cthulhu e morrem Que é muito chato De enfrentar Então eles sempre banem Esse tipo de deuses E mira, a mim sendo banido aí A deus que bota a parede Aí é coisa chata Mano, quem sabe jogar de Emi Quem sabe jogar de Cabra Que é um nojo Tem que enfrentar Aí emoji também é muito banido Porque bota uau, cara Uau, é um recurso Muito quebrado no jogo Não baniramos em Cabra, cara Olha lá Baniramos em Cabra Estão banindo da G Estão banindo o Hell Mas eu acho que é por causa Do time inimigo Não sei, estão banindo o Hell Mas eu acho que é por causa Do Shinto, né Shinto joga de Hell Tem Cap Estão banindo o Cap também Revive É, esses ban... Hades, mano Hades eu acho que O pessoal não banha na ranqueada Eu não sei porquê Que não banha Hades na ranqueada Nossa, puta, pique quebrado, cara O maluco sai matando Três de uma vez, mano Vamo ver aqui Ó, tamo vendo aqui Cupido Eu vejo muito cupido na ranqueada Ó, não, não De competitivo, mano Vulcan tá muito Tô achando quebrado Pô, eu joguei de Nejá Tá forte, tá? Eu jogando o meu pior de Nejá E conseguindo jogar, mano Rata Tosca Tá quebrado Eu vejo pouca gente Jogando de Rata Tosca Eu vejo uma pessoa só Nas minhas partidas Jogando de Rata, mano Que é o Top Music Que vê ele muito na solo, né Será que vai ser Rata Tosca Solo? Vamo lá Vamo adiantar isso aqui Olha lá Mulan Quebrado A Arte Tá quebrado Então vamo ver aqui, mano Olha lá As builds dele Ó, a gente tem Vamo ver o que o pessoal Tá fazendo Boca apreta jogar Outras lanes também, né Fazer builds Outras lanes Olha lá A Arte é solo Deixa eu ver aqui, ó Mid A Radix é solo, né Então a gente tem Mulan solo Contra Guan Yu Boa, boa Coisa boa A Mulan tem vantagem, né Parece Ok, Rato Jungle Seja Jungle Ahm Ah, Atlas Mid O pessoal tá fazendo Atlas Mid Ai, até daí que surgiu Aquele Atlas Mid Pô, pior que o Atlas Dá muito dano, mano Caralho Ô, o pessoal tá fazendo Atlas Mid Que nojo Ô, tomara que não Viralize isso, né, mano Vai viralizar Atlas Mid aqui agora Só faltava essa Ó, então a gente tem Que build de Vamo poder ver Build do Atlas Mid E poder ver Build do Vulcan Ok, suporte Tamo terra E arte Suporte Coisa que a gente Não vê todo dia E uma Artemis, cara Pô, vamo ver a build Desse cara Provavelmente vai ir Pro Vulpen, né, mano Eu acho que a Artemis Vai ir pra crítico Não, não, não Acho que ela vai Pro Vulpen Acho que os dois Vão ir pro Vulpen, mano Pra Vulpen Não vão meter crítico Ou vão meter A crítica de anti-release Se bem que a build De anti-release Tá boa, hein Vamo ver aqui, ó Vamo botar mais pro Meir Olha lá, ó Tá vendo, ele O Cupidinho Meteu um exec 15 primeiro item Acho que essa build Eu não gosto dessa build É pouco crítico Ele vai pra dois itens De crítico só Não curto muito essa build Com dois itens de crítico Você perde Você perde DPS Light Game Ele tá focando Em matar a Goni Ué, é isso mesmo Eu prefiro fazer É muito mais vantajoso Fazer uma build full pain Do que meter um crítico no meio A Artemis foi pra full crítico, né Três itens de crítico Ou os ADC tudo Se ferrando, né, mano 0, 2, 1, 3 Nossa, os ADC tudo Se ferrando E a Artemis pelo menos Tá na frente, né Então provavelmente O time dava Levaeta se tá na frente Ou não, né Sei lá É muito É muito balanceada, tá ligado São detalhes que definem as partidas Ahn Olha, build de mulan, cara Vou copiar Tô copiando, ó Só o item Só a defesa, tá vendo Nossa, copiei demais Ganhou, é bom Fazer breastplate Hum Mano, não sabia, cara Geralmente eu ia pra Geralmente eu ia pra Berserker Berserker? Não, é Gladiator Shield E depois Fazia, sei lá Qualquer outra coisa Eu ficava meio perdido Ah, então o breastplate Realmente é bom no Guan Yu Ah, ele tá fazendo Cada um do seu Fazendo aquele bagulho de cura Olha, tem coisa boa isso aqui Mano, ele se nejar, cara Fazendo Blackthorn Hammer Pegando HP Full power Ele não faz crítico Hum Curioso Ele foca em fazer HP Ele não faz full power Rati full power E os dois de olho da jungle, né Provisão de olho da jungle Vai dominar aí, né Tá todo mundo fazendo olho da jungle E olha esse Atlas Mid, cara Carregando Taque de vida Anti-healing Porque lá tem um Guan Yu, né Billy Jeans E Soul River Soul River porque geralmente, né Os caras fazem HP pra caralho E tem HP pra caralho pra sempre Soul River nunca vai ser ruim Aqui ele tem 20% de pain Coisa boa Já tem aquele Soul River E Anti-healing Tá bom, tá bom, Billy Coisa boa E suporte não tá estacando Tebas, né A terra não tá estacando Tebas, olha lá Ela tá fazendo aquele lá que cura Se você for olhar pra terra É bom, né, mano Porque ela ulta, cura Aí depois cura de novo Aí depois cura de novo Legal que ela fez Fez benevolência Pra defesa mágica E dividir dano E fez Bagulho de segundo item, mano E já foi pra Anticrítico Olha lá Será que a Artemis tá dando dano? Será que a Late Game e a Artemis vai fidar, mano? Porque, né Terra de Anticrítico Mulan provavelmente de 4 E tu vai fechar Anticrítico também Olha lá a Artil, mano A Artil fez aquele item lá Ó, beleza Tebas Hotwide Amulet Esse item aqui é só pra dar mana Olha só, mano Eles fazem um item só pra dar mana, cara Isso aqui dá muita mana pra você E a Artil gasta mana pra caralho Hotwide Por que ele tá focando em defesa mágica? Por causa do Atlas, será? Eu acho que é por causa do Atlas Tá com muita defesa mágica E aqui ele também tá com bastante defesa mágica Interessante Foi que eu já aprendi algumas builds aqui pra Nejar, né? Vou testar essa build no Nejar depois Que eu joguei muito mal de Nejar A build full power Parecia que eu ajudava em gauge e morria muito rápido E aí, ó Vai que a HPzinho ali vai ajudar Vamos pular aqui pro final Aí, ó Ih, Artemis ganhou, cara Olha lá, fez a build que ensinei Oh, coisa boa Olha que interessante Ela fez Shell Tá pra fazer Shell Por que, será? Curioso, né, mano Ele fez Shell em vez de fazer Edge Claro que Shell, você ajuda o seu time inteiro, né, mano Senão ajuda só você Mas ele fez Shell mesmo Olha que coisa Agora o Cupido fez Edge Mano, eu não gosto dessa build, cara Não gosto dessa build Olha lá, ele vendeu o inicial Porque ele não tem crítico Ok Olha lá Eles sempre tão fazendo esse Esse brinco de curar e soltar florzinha, mano Será que é quebrado? Ô meu dano do Atlas, aquele final O Atlas nem jogou, cara Ele não tem útil Ele não tem útil O meu dano do Atlas Cadê, cadê? Sumiu, caramba, mano É, parece que é A build tá delícia, hein, mano Mas essa build do Cupido aqui Acho que não compensa Mano, aquele dano do Cupido na arte? Não, peraí Não, peraí, não, peraí Peraí, a arte fez nele Mano, o Cupido gritou 98 Ah, que coisa feia O Cupido gritou Miseros 98 De dano na arte, cara Meu Deus Meu Deus Olha lá A arte fez tebas Esse aqui item de HP Aí, build pra suporte Aí, ó Peraí que essa bosta de barra Tá tampando tudo, cara Ó, eu vou testar esse aqui Depois com esse item De buff a torre E da debuff em fênix Esse aqui é bom, né, mano Ninguém faz, né Olha lá A terra fez a buildzinha de HP Vulcan, Vulcan está comanda lá Ele está comanda Com mais, com aquele inicial de De cooldown Ele tem 40% de cooldown Com pote, né Ele fez 30% Depois fez 40% com Com pote Fez obsidian Mano, ele fez Soul River de terceiro item Olha só Depois fez É obsidian, né E vocês tão vendo que Tipo, sempre de segundo item Tem placando anti-healing, né Porque geralmente as compras Geralmente tem tudo Tudo life steal E você como mago Você tem facilidade Pra aplicar anti-healing Então Artemis aí Que tem build de life steal O cupido Build de life steal O jungle O solo dos caras Com life steal É muito bom você ter Anti-healing já De começo Já nas primeiras Team Files Encheu o saco Olha lá Ele fez bolha, mano Ele vendeu Oi Ele tava de Jotun Vendeu Jotun, mano Olha só Tipo, ele pegou a vantagem Do Jotun No game E depois vendeu Por causa do Titans Hum, curioso Tipo, tem jogo Por exemplo, o jogo Que eu tava jogando De Nejat Tinha muito controle Tipo, valeria a pena Fazer isso que ele fez Vender o Jotun E comprar Comprar capinha Hum, curioso Curioso Olha, pois Aprenderam Mecânicos Mecânicos de Jungs E o Rato E o Rato, né Foi pra Full Power Full Picudo Tô vendo Fez Crushing de primeiro item Pra gente reparar Que ele tinha feito Crushing Ele não faz cooldown Olha lá Ele vai pra Full Power, mano Ele vai pra Full Power Será que compensa Na Rank De não ter cooldown? Fazer Full Power Entrar uma vez Dar um dano E ir embora Porque como eles Não podem ficar Muito tempo Na Team Fight Aqui Porque se você Fica muito tempo Você morre A ideia deles É tipo Dar o máximo De dano possível E sair fora Tá ligado? Dar o máximo De dano possível Naquele tempo Porque são pouco tempo De Team Fight Vocês fightam por pouco tempo E as partidas Aqui deles Da SPL Vocês fightam por pouco tempo E nesse pouco tempo Que você tem que fightar Você tem que dar o máximo De dano possível Então tipo Eles fazem Full Power É isso que eu tô Supondo aqui Ah, legal, né, mano Vamos ver outra partida aqui Pô, não vai dar pra ver Mais de uma partida, mano Eu vou ver uma só Depois a gente vê Outros dias A gente vê outra Nossa, eu não sabia O que ia falar tanto Olha lá, Karibids Mano, eu quero ver Se eles estão fazendo O inicial da esquerda Death Brains Eu já entendo pra direita Vão que o Zapman O Zapman ele é meio louco Ele só faz uma build O Zapman costuma Fazer uma build só Nos ADC, cara Ele não gosta muito De variar a build, não Olha lá, o Cupido Tá indo pra Full Pain Depois que ele criptou 98 Não, depois que ele criptou 98 Na arte lá, mano Ele foi pra Full Pain De Cupido Pelo visto, tá dando certo, né Nessa partida Tá 2-0 Não morreu Vamos ver aqui, ó Ó, bicho de Poseidon Olha lá Olha aí, tá fazendo Karonte no Poseidon Poseidon e Karonte Mas ele nunca larga a mão Do anti-healing, né, cara Sempre fica o anti-healing na mão Porque não dá, cara Olha lá, Morregan Morregan compensa fazer Poly, então, né Eu sempre ficava na dúvida Se eu fazia Poly ou não De terceiro item na Morregan Pelo visto, os caras fazem, né Então, se não, não foda-se Faz mesmo Tipo, você mete um Obsidian Ó, eles fazem aquele De Move Speed Eu ficava em dúvida também Entre fazer stack Ou fazer aquele Esse item aqui A bolinha Olha, então vale a pena, né, mano Hum, curioso Coisa boa Olha lá, Pelé Ele buffa a ult, ó Tem controle lá E fez de terceiro item Bolha Faz de o quê? Tá, Belona O Demiloso falou que não vale a pena Fazer contra a Belona Não sei lá Às vezes ele errou na build, né Peniton ali errou Errou Ele pensou na hora Que ia ser bom E esqueceu da Belona Às vezes fez Ou porque ele quer dar engage E não tomar controle do cabra Naquele momento É muito fácil a Belona tirar, né, Bolha Mas o cara é bom, né, mano Ele sabe se posicionar, né Diferente de nós meros mortais O cara tá com rata E se placar na mesma build, ó Dessa vez ele começou com anti-healing Por quê? Por causa da Pelé, se pá Será que é por causa da Pelé? Pelé junto com... Não, é só a Pelé mesmo Vai por causa da Pelé, né Porque a Pelé vai ficar muito Na Steam Fight E já tasca o anti-healing nela Ela já se ferra Hum, interessante Caraca Ah, a Belona vai pra essa build aqui De... Ó, tá contra guerreiro físico, ó Ela já emplaca Berserker Shield com Gladiator E Shogun Depois vai pra anti-healing De defesa mágica Hum Geralmente, sei lá O que eu faria aqui de 4x Eu sempre me dico Fico na dúvida quando eu tô na solo 4x 4x 5x Eu fico na dúvida, cara Geralmente Quando eu tô na dúvida Eu faço essa capinha aqui Que sempre tá bom Pelo visto aqui Compensa, né Fazer pestilência Algum pestilência que ele fez Não tá com muita defesa física, olha Até que tá, né Pra uma Belona Olha lá Ó, de suporte O de Cabracan Cabracan suporte O cara mete um Dryden Ele luta, né Prende o cara E fica grudado com ele E dá aquele slow Mas eu tô vendo Que o pessoal Tá gostando de fazer Esse negócio aqui, ó Mesmo com Destacando É... Tebas Ele tá fazendo Que negócio de cura Então se você vai ficar Free Hit Compensa fazer esse bagulho Que cura 15% Sua vida É bem quebrado, né Esse bagulho que cura 15% Sua vida É bem quebrado, mano Olha lá Cupidinho Build de cadência, né Aquela build que eu passo aí Pra vocês Que é build full Full cadência Só que você troca Transcidência pela luva Dá na mesma Ah, olha lá, mano O Zepp não fez Death Brace Tá falando Ô, o Zepp Eu odeio Variar a build, mano Eu odeio Ele sempre faz a mesma build Todo Deus Mesmo tendo Tipo, com o Caribe Sendo muito bom Você fazendo Death Brace Ele vai pros itens Pra mesma build Sempre, mano A build de mais DPS Sempre Ele sempre vai pra build De mais DPS Mas se eu for pensar Se ele fizesse Mais Life Steal aqui Ele ia ser muito Pachada, né Porque tem dois Anti Healing lá Aí ele optou Pra fazer mais dano, né Dá mais dano Escolhas, escolhas Olha, a Morga fez bolha O que é? Fez bolha Eles gostam de fazer bolha Com o da Cabra Khan É isso? Ou é por causa do rato Sei lá Cupido? Não sei, mas Tipo, tem duas bolhas Lá, cara Duas bolhas Será que eles fizeram o Cabra Khan Alguém sabe? Alguém me explica Só pelo Cabra Khan Ou é por causa do Aquarius De Belona Que ele vai dar engage Vai dar bolha Tá ligado? Vai tacar o desarme E ela vai poder fazer o combo dela Às vezes é por causa disso Mas é Belona Atirar muito fácil bolha, mano Será que porque eles não querem Tomar desarme da Belona Quando eles lutarem? Tipo, a Belona A Pelé ulta A Belona da desarme Acabou A ult da Pelé, né Às vezes é isso, né Eita Às vezes é isso, né Às vezes é isso Às vezes é isso Que eles querem counterar Mas é interessante Oh, olha lá Olha lá Tá sempre fazendo Imperial Armor, cara Olha esse cara, mano O Ron sempre faz Imperial Armor A W Buffing Fennec Em Torres Bem que dá muito HP, né, mano Eu vou começar a fazer Mais Imperial Armor, cara Começar a fazer mais, cara Tá muito HP o item Vale a pena Às vezes Vamos ver a build do King Reatu 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 sempre começa Soberania, né Soberania Gladiator Você vê que eles sempre fazem Ou de primeiro Ou de segundo item Gladiator Shield Na verdade Eles tão fazendo mais de segundo Né Porque se eu for olhar lá Na outra partida 4, 1,39 Na outra partida Ele também fez de segundo Olha lá Sempre de segundo item Que eles fazem Gladiator Ó, vamos lá Mais pro finalzinho Eita Vamos lá pro final Vamos lá pro final Tá rolando muito Olha lá O Cupido fez Death Brace Ele tava se fudendo Mano, para com essa Mano, para com essa tara, cara De fazer Shield King Crítico, mano Fica muito ruim Cara, eu acho muito ruim Isso aqui, mano Nossa Eu acho muito ruim, mano Dá muito ruim Na minha mão Mas esse aqui Dá muito ruim Na minha mão, cara Nossa Eu sei o que eu vou fazer Que dá ruim, cara Nunca dá bom Aí ele foi Tipo, emplacou Um Ice Demon Depois meteu um Death Brace A cadência Que se dane, né, mano Que se dane É a cadência Sei lá Eu não gosto dessas builds Assim Eu tava testando lá Tipo, vendo DPS Time to kill Essas paradas Tipo Quando eu tentava Variar a build E trocar, por exemplo Silver Brand Alguma coisa desse tipo Mano, Time to kill Ia pro ralo Tá ligado Demorava muito Pra matar um alvo Você trocava muito Você trocava Tempo de kill Pra ter Utilidade Ou ter Life Steel Pura, tá ligado E às vezes não compensa Porque o cara faz anti-healing Se trocar muito dano Se trocar mais Dois, três básicos Sendo que você ia matar O cara com menos Dois, três básicos Pra ter anti-healing E pra ter Life Steel Às vezes não compensa Não, mano Não gosto, cara Não gostei Não gostei Não gostei Mas, né, o cara O cara tá jogando SPL, cara O cara sabe É, não vamos desprezar o cara Olha lá, cara A cabra aqui fazendo dano Não, não, peraí Segura aí, rapaziada Segura aí, segura aí, mano Olha lá, mano Fazer cabra super Pra poder bater Aí, ó Acho que cabra can Super é bom pra ranqueada, mano Porque você faz uma build de dano Dá bom Porque se o cara tá fazendo isso aqui Na SPL E, tipo Na cabeça dele funciona Então pra ranqueada Deve ser muito bom, mano Você tankar e dar dano Olha lá, ó Olha lá, ó Fazendo anti-healing, cara Anti-healing de ativo Ativo de anti-healing, mano Vai Pelé O Pelé Você tem a Pelé ali, terra Fazendo anti-healing é bom Concedor de builds Edge Cupido Ah lá, desse aqui Ele fez Edge, ó Peri-bits Peri-bits focada em 100% De cadência Pegando stack da Silver Branch Mesmo com ela nerfada, né Estão fazendo Por que que pensa? Ou mais Se eu só Pô, os caras nerfaram Mas foi mais pra atrasar a build Do que matar o item Tá ligado? Olha, ele fez Bracer Eu nunca faço Bracer, cara Eu também tenho que fazer mais, né Porque é bom, mano É uma wide Que bufa o time Eu sempre gosto de Bracer Quando eu tenho no meu time 1 Sempre gosto Porque eu fico passando por cima Ganhando move speed E ficando bufado Eu sempre Tipo, me sinto bem Com o burst no time Quando eu tô de ADC Ah lá Fez a capinha de move speed Papo Ele também fez? Não Ele não fez Ele não pôs a capinha ainda TP Belano fez TP também Pelo visto o solo Não tá fazendo mais blink, né Tá indo mais pra TP Os dois estão indo de TP Ele tá de pote até agora Olha Ele fez Manda discord É 2 Não, tá cheio de defesa, hein Ele fez a mágica Foi só Oni Hunter Oni Hunter Deixa eu ver Mano, só por causa disso aqui Ele fez anticrítico Mano Que isso Por causa de um item Ele meteu um anticrítico De um item De crítico Cara, os caras não tão pra brincadeira Contra crítico, cara Eles não tão pra brincadeira Mas é isso aí Ó Perdemos umas builds aqui, né Mano Mais umas builds Ó, bom que tem terceiro jogo, né Mano Pra não acabar o vídeo rápido Ó Cupido e queribides de novo Ó, vocês não cansam não, mano Será que eles vão fazer a mesma build? Ó, meu O que mudou no time? Ó No time de lá Tem agora um Cthulhu E um Kepler Tem um Susan Vocês tão vendo que sempre tem Vulcan nas partidas Morriga de novo Que eles estão Ele Acho que o Benny joga muito de Morriga, né Porque eu vi eles banindo uma vez Hades Passou Hades Oh, coisa ruim Hades geralmente faz full power, mano Aí, tipo, ele pega a defesa com o inicial Ok, ok Vamos lá Inicial padrão de cada mago, né Olha, o Susan não fez Bumbas Bumbas Dagger, mano Não fez a unidade jungle Olha Isso é diferente, hein Coisa diferente A DC é a build Vocês tão vendo que ele repete Sempre a mesma build, né A DC é muito variada, a build Mas esse geralmente eu liguei-me lá Rato de blink, Susan de blink Mesmo com o Hades lá, o Susan fez blink Ele consegue sair do seu do Hades fácil, né Pids Olha lá, o Kepler fez bin Meditation Eu não costumo fazer meditation Sei lá, eu tenho preconceito com meditation E o Garnet fez sprint Ah, por causa do cupido Cupido, você caltera muito com o cupido Print Também o Vulcan Você consegue sair andando Da ult do Vulcan Coisa boa Vamos ver pro meio do jogo Ah lá Aqui o cupido foi pra crítico Mano, o cupido tá perdido, né Mano, ele não sabe o que ele faz Mas aqui ele não errou Ele não errou fazer crítico Porque tem um Hades, né Lá na solo Buildando double stack Double stack Full power Essas paradas Life Steel Mano, eles adoram fazer double stack No Hades, mano Isso é bem quebrado, né Ninguém faz double stack, né Se eu pegar Hades em algum momento Eu vou fazer double stack Olha isso Ah lá, ah lá Cutilo solo O cara faz Life Steel E defesa mágica Ah, porque tem um Hades lá, né Tem um Hades lá O Hades, foda-se, né Não me importa Não preciso fazer defesa, cara Eu não preciso Eu sou um Hades, mano Cadê? Ah lá, Morrigan com a mesma build Vulcan com a mesma build O suporte O Rony Adora fazer esse benevolência Ele fez benevolência as três partidas Não foi? Foi Olha lá, o Rony Ele fez benevolência as três partidas Ele tá adorando benevolência Mas a benevolência é muito bom contra Hades, né Porque se for pensar É muita defesa mágica que você ganha Ah lá, ele vai fazer isso daqui Pra pegar a mana, tá ligado Depois vai pro próximo, ó Vamos ver Ah lá, ele faz isso pra pegar a mana Olha que safadinho, cara Ele faz esse tempo Pra não ficar sem mana Eu vou começar a fazer isso também, cara Vou copiar Vou copiar Vou copiar Ó, ele tá fazendo hotwire Ó, graças a Deus Estão indo pra defesa mágica Em aura primeiro Do que Do que defesa física Pô, e o time dos cara Contra? Tem o Cutchulo só de DPS Não, tem o Vulcan também, né Pelo menos vocês estão focando Mais em dar defesa mágica Por time Mesmo tendo um sussano, tá ligado? Olha lá Tem um sussano, mano Mas ele tá dando defesa mágica Provavelmente porque o solo É dano mágico, né Às vezes é isso Sei lá Estratégias, né Ah lá, o Cupidinho Tá fazendo full crítico Tá vendo? Crítico de gente healing Deathbringer Porque o solo Vai fazer dano Agora O, o, o A Sherry Beats Tá indo pra full pain A Sherry Beats de crítico Eu acho meio ruim Contra, tipo Solo tank Igual o Cutchulo Vamos ver aqui Ah lá, ele tá indo pra build de aura Tá vendo? Porque build de aura Lembra que o sussano O Nosso mano Damilage falou Quebra a perna De sussano Nesse momento aqui Sussano dá muito mais dano, né Do que Quando ele fez a charge Olha lá, ó Vamos ver o vídeo do Cutchulo Olha lá Type Steel Defesa mágica Porque é um Hades Defesa física Com cooldown Então que ele já tem 30% de cooldown Estão sempre indo pra inicial De anti-healing Cara, estão muito focados De anti-healing Na SPL E eu acho que Vou começar a copiar Esses caras, mano Copiar com anti-healing Porque aí eu não preciso fazer Um item de anti-healing Claro que não é pra qualquer deus, né Por exemplo Belona O cara fez de inicial De F2 Que é o mesmo é quebrado Mas o outro fez anti-healing Ah lá, dessa vez ele fez Ele não fez Polly não, mano Ele fez Caronte Ele não fez aura Defesa mágica Ele fez metendo um Hades Mas ele fez Pride de Capri Eu não faço Pride de Capri Eu devia fazer, né É muito cooldown Ó, quando eu tô jogando Suporte Eu esqueço dos cooldowns, mano Eu só fico pensando em aura Aura, aura, aura Pro meu time, meu time Meu time, meu time Só pensa meu time Olha, ele fez Sander, mano Sander é bom pro Hades, né, mano Hades vem todo Vou matar todo mundo Só tomou um Tum Vou tomar sugada na cara De Sander Acabou a defesa Acabou a ult Morre com a tuta Sander é muito bom Vou começar a fazer Sander Contra Hades agora Lembrar de fazer Sander Ó, ó, ó Nossa senhora Matou O VULCA O VULCA O SHINTOS repetiu a build Então pelo menos Essa build aqui É a build que ele sempre faz Pro VULCA Independente da partida Pelo que parece A build que funciona Ah, inverteu, né O ZEPMEN tá de G De Cupido E a CARIBIDES tá de WAUI A CARIBIDES tá de WAUI Inverteu E o Cupido, né Build full crítico Vamos lá Ah, velho Ele tá viciado Nessa build De anticrítico É muito ruim, mano Nossa, isso é muito ruim Essa build aqui Você acha muito ruim Essa build, cara Nossa, se eu vejo isso E você fala Hum, hum, hum Ai, credo Ai, credo Coisa ruim, coisa feia Olha lá, ele fez Death Bracer Já o WAUI Ele gosta mais de variar Nas builds de ADC Diferente do Cupido Do ZEPMEN Que busca O máximo de DPS possível O WAUI busca Ter a utilidade Mais interessante, né Vocês vão pensar É muito bom fazer Sander contra Hades Porque ele faz Na verdade Sander hoje em dia Tá sendo muito bom Porque você tá vendo Todo mundo tá fazendo Essa porcaria De Bancroft de cura Que dá shield E Sander tira shield E de quebra Aumenta o dano Olha lá Bolinha na morra Olha lá Olha lá Mano, eles sempre fazem Imperial Armor, cara Os dois tão fazendo Dessa vez, mano Caramba, eu todo mundo Do time dos outros Dos caras, mano Sobrou só dois Oh, quando sobra o jungle E um tanque É muito bom Quando sobra, tipo Um deus que tem dano Em básico Com pen, tá vendo E um tanque É muito bom Isso eleva a estrutura Diferente quando Por exemplo, se sobrasse Um Shinto aqui E um Hadjix Sobrasse o Cuchulho e o Shinto Não ia ser tão bom Porque, tipo O mago não tem muito dano Na estrutura Diferente de um assassino Ah, ele tá 7-0 Fez bomba Ele fez bomba, mano Olha só, mano Por que será? É diferente você ver bomba Hoje em dia Porque geralmente Todo mundo tá fazendo O olho da jungle Eu achei estranho Eu achei estranho Eu achei estranho Será que é porque dá HP? Bem que bomba Não tá dando HP Tá dando power agora Não sei lá Por que ele fez bomba Mas tá funcionando, mano Ele tá 7-0 7-0 Matando, macetando Todo mundo Cuchilo fez buaque Mano, olha que nojo Essa verde, cara Olha isso aqui, cara Ele não morre, mano Esse Cuchilo Não morre mais, cara Se ele começar a morrer Ele se cura todo Depois pega shield Depois cura mais um pouco Depois rouba a cura do cara E tá sobrando anti-healing Tá vendo? Sobrando anti-healing Os dois tão fazendo As builds de anti-healing Hoje em dia Os dois, cara Eu acho que é mais Por causa dessa bancrocha Aqui, né? O Vulcan fez Soul Eater De último item Não, é gema Gema da alma Fechou o gen de último item Eu nunca penso Soul Gen como um item Pra finalizar a build Ou pra ter no final da build Mas se eu for pensar Ele tá aqui com 30% de cooldown 40% né Quando o pote Provavelmente ele fez Pra ter cooldown E ter life steal É, parece que ela vai levar Essa E olha lá Cupidinho full crítico Com a build de Silver Branch Tipo item E aquela build Que eu passei de crítico Que eu falei Que era bom É uma boa build Pra crítico É, e é isso, né rapaziada Pô, espero ter ajudado Vocês aí com alguma coisa Essas foram as builds Dos pro play Quem quiser poder Pausar o vídeo Ver mais com calma As builds Que o pessoal tá fazendo Poder dar aquela copiada Aquela testada Ver se vale a pena ou não Porque aqui, né O povo estuda as builds Não é fácil Porque sim, tá ligado Eles geralmente fazem Porque sim Eles dão uma estudada Tá ligado Dão uma testada É bom que vocês testam também O pessoal que tá perdido Nos itens Só dar uma olhada aqui Quem quiser acessar também O YouTube dos caras É SmiteVod Pesquisa aí Porque eles vão estar achando Eu espero que você gostar Do vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Até o próximo vídeo Vai pra próxima análise De builds aí, mano Vou começar a fazer Sander Mais Fazer Né Imperial Armor Aí Defesinha pra buffar Torre mais também Mas é isso aí, rapaziada Falou pra vocês, mano Beijão E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto